Fala galera, bem-vinda aí ao nosso canal. Nossa, tá muito quente hoje aqui no Rio de Janeiro, demais. Peço a vocês para se inscrever aqui no canal, o link tá aqui embaixo. Já chegamos a 1.100 inscritos no novo canal de cortes. Estamos indo em rumo à monetização e vai ter um sorteio de uma camisa, então corre aqui embaixo e se inscreva no link. Vamos trazer uma informação de reforços no Botafogo hoje, um dia que teve a saída do grande Luiz Fernando. Luiz Fernando, boa sorte na sua caminhada, mas tecnicamente você nunca foi jogador para o Botafogo, né? E aí quando vem o profissionalismo, passa o cerol. Vamos trazer aqui uma informação importante. Sebastián Joffre, boliviano que pertence ao Crystal Palace, é mais um reforço para o Botafogo B, segundo o jornalista Thiago Frank. A princípio, o jogador iria atuar na equipe do RWD, porém o staff da equipe inglesa achou um desafio do Brasil mais atraente para o atleta. O Sebastián Joffre, um reforço aí para o Botafogo, né? O Botafogo está fazendo essa integração, vamos dizer assim, futebol inglês aqui, alguns jogadores lá do Crystal Palace. E o Joffre é atacante vindo aí para o Botafogo. A gente vai atualizando vocês, né? Um dia de muita novidade, um dia de muita notícia do Botafogo. E aqui é um canal que a gente tenta fazer 3, 4, 5, 6, a gente vai de acordo com o que tem de notícia. A gente não se priva só a 3 conteúdos não. Mesmo porque, às vezes até para a gente é ruim, porque o YouTube não notifica. Mas a nossa prioridade aqui no canal é deixar o torcedor alvinegro informado. A gente já trouxe mais cedo a saída do Luiz Fernando, né? No vídeo anterior. E agora a gente traz o atacante Joffrey. Joffrey, deixa eu ver o sobrenome dele aqui, que é um sobrenome bem complicado. Joffrey, 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 calma. Joffrey, Sebastián Joffrey. Nunca ouviu falar, de repente ele também não tinha tantas oportunidades na equipe do Crystal Palace. O time do Crystal Palace, eu até converso com alguns colegas meus que torcem para outros clubes. É um time bom, tem bons jogadores. Zahra, Benteke, o Ayu no banco. Tem o Galag, um time muito bom, muito inteligente, tecnicamente falando. Claro, hoje o Liverpool, o Manchester City, é um dos maiores times do mundo, né? Em poder de investimento e sempre chegando aí na Liga dos Campeões. Mas a campanha do Crystal Palace é uma campanha que está subindo gratativamente, né? Meteu 3x0 no Arsenal, no Arsenal não estava invicto no campeonato inglês há não sei quantos meses. Então é um planejamento que vai levar ao sucesso. E é o que o John Pestle quer fazer no Botafogo. E amanhã vai ser uma grande festa, né galera? Mas é isso. Vamos continuar cobriendo, vamos continuar trazendo informações. Peço para você se inscrever no canal, porque só a sua inscrição faz a gente trazer mais vídeos, faz a gente trazer mais conteúdo. Quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês. Beijo grande no coração de todos, um abraço, tamo junto. Sabadou o Campeonato Brasileiro. Lembrando, o Campeonato Brasileiro começa hoje, tem alguns jogos aí. Então a gente vai sempre estar de olho nos possíveis adversários aí do Botafogo. Valeu! E aí Obrigado.